Acho que foi em dois momentos na minha vida. Primeiro, com 15 anos de idade, eu tinha 3 anos de convertido no meu bairro, numa praça. Morava 5 pessoas em situação de rua na praça, no bairro Santa Mônica, em BH. Fui ali e olhei para aqueles caras e falei, ué, por que esses caras estão aqui? Voltei para a minha casa e lembro que eu simplesmente orei. Comecei a chorar desesperadamente, eu não entendia por que eu chorava por esses caras que eu nem tinha vínculo com eles. Resumindo, fiquei 2 anos andando com eles e desses 5, 3 ressocializaram. E isso impactou a minha vida de um jeito maravilhoso. E eu falei, velho, eu quero fazer isso o resto da minha vida, o social. Mas o segundo momento foi já em 2000 e... isso foi lá em 2003, agora em 2011. Eu me deparei com um homem que acabou de perder o filho dele, em situação de embriaguez. Queria largar a casa dele para ir morar na rua, dentro da favela. E eu encontrei com ele, o Sr. Cristóvão. E eu lembro que eu abracei o Cristóvão e eu comecei a falar do Evangelho para ele. E o Cristóvão na minha frente, ele estava falando, Tiago, eu quero essa nova vida em Jesus. E o Cristóvão então se converteu e passou a ser da nossa igreja, a caminhar com a gente. E serve a Jesus até hoje e está firme. Onde eu quero chegar? É uma fala da Rosalie. Rosaline. Rosaline. E ela falou um ponto sobre a questão da igreja católica ter perdido essa questão... da pregação do Evangelho. E aqui eu acho que o social se tornou uma potência gigante da igreja brasileira, ou talvez mundial. Mas eu acho que o Brasil está indo no mesmo caminho. É a minha indignação, porque eu vejo o social bombando, mas existe pouca pregação do Evangelho. O que hoje, por exemplo, as favelas do Brasil representam, 16 milhões de pessoas, esse dado. Que é o meu campo missionário, as favelas. Isso representa o quarto maior estado do Brasil, se fosse olhar. Só pede para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Juntando tudo, é o quarto estado. E quando a gente olha para uma Dona Maria que tem 5 filhos, que tem 6 filhos. Quando a gente olha para o Sr. João, que quase não tem nada para comer. O nosso coração é sensibilizado a trazer social. A ajudar essa pessoa e a ajudar. E esse é o nosso papel. A Bíblia nos chama a fazer isso. Mas o maior problema da Dona Maria, do Sr. João. O maior problema de quem mora na favela, do pobre. Continua sendo o mesmo problema de todos nós. O pecado. E a única coisa que pode mudar a vida de um pecador. É quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o Evangelho. E o Evangelho não é fazer social. O social é o resultado de alguém impactado pelo Evangelho. É o efeito disso. O Evangelho é uma notícia. A Bíblia vai dizer que nós precisamos... Como ouvirão, senão há quem pregue. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem por ouvir o Evangelho. E nós precisamos... O social está aqui. E acabou que as pessoas começaram a deixar a pregação do Evangelho. Porque isso não impacta muito. Mas a gente precisa elevar no que diz respeito de preparar homens e mulheres. Preparar missionários. Preparar pessoas. A igreja tem esse papel. Para que nós possamos sim treinar homens que saibam comunicar o Evangelho. De acordo com os problemas sociais. Com as necessidades. Então, o meu apelo aqui, diante do que o pastor perguntou para nós. E eu falo para o meu coração. Todo o nosso trabalho que a gente faz na pedreira, do social e em outras favelas. A gente tem essa importância de treinar homens e mulheres. Que vá com o intuito de ensinar Bíblia. Aleluia. O povo da periferia. Beleza?